Música Estamos aqui agora com a mestranda da Unesp Botucatu, a Samara Perissato. Música Samara, fala um pouco pra gente sobre esse trabalho seu, qualidade de sementes. Como que ele foi feito? Qual que é a importância dessa qualidade das sementes nos plantares? Então, é importante a gente entender que a qualidade de sementes é o somatório dos atributos físicos, sanitários, genéticos e fisiológicos. E o meu trabalho, ele aborda isso, um pouco sobre a qualidade fisiológica. Então, a qualidade fisiológica, ela tem sido ressaltada como o resultado para o sucesso de uma lavoura. E hoje ocorre muito no Brasil uma problemática que é conhecida como sementes verdes. Isso ocorre a retenção de clorofila nas sementes. Então, as sementes, elas ocorrem o processo de maturação normalmente, mas ocorre essa retenção ao final desse processo, que elas permanecem verdes apesar de estarem maturas. Então, o nosso trabalho, ele aborda isso, que essa incidência de sementes verdes, elas têm refletido numa baixa qualidade fisiológica de sementes. Então, o local de produção das sementes, ele tem influenciado muito nessa retenção de clorofila. Por quê? Porque oscilações ambientais, estresse ambientais, principalmente relacionados com alta temperatura e estresse hídrico, tem sido relatado na literatura como principal fator para a ocorrência de sementes verdes. Então, o nosso trabalho, ele avaliou duas regiões de produção de sementes e a gente conseguiu observar esses resultados, que o local, ele influencia na incidência, ou seja, na porcentagem de sementes verdes de um lote. E que esse lote, ele tem uma baixa qualidade, refletindo no sucesso da lavoura.